ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência, líder comunitária assassinada com sete tiros na Zona Leste. A família diz que o crime teve motivação política. Na Zona Norte, homem morre com dois tiros na cabeça e familiares agridem nossa equipe durante a reportagem. Justiça ouve mais três réus acusados de envolvimento na série de assassinatos que aconteceu no ano passado. Julgamento que pede a cassação do governador José Melo é adiado mais uma vez. E ainda, partida entre Brasil e Colômbia é mantida pela CBF, mas a redução no valor dos ingressos é de apenas 5%. O Jornal em Tempo de hoje já começou. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma líder comunitária foi executada com sete tiros na frente da casa dela no Nova Vitória, Zona Leste. Para a família, o crime teve motivação política. Marcas de tiros na frente da casa e no quarto da vítima. Rosenira Soares Souza era líder comunitária dessa comunidade de difícil acesso no Nova Vitória, Zona Leste. Tinha 47 anos. Eram três da manhã quando pelo menos sete homens encapuzados bateram na porta da casa. Rosenira dormia com o marido e com o casal de netos de 11 e 13 anos. Segundo a família da vítima, além de lutar com as dificuldades de estrutura e segurança da comunidade, Rosenira também tinha desafios políticos. Ela morava no local havia três anos e ganhou a eleição de líder comunitária em junho deste ano. O concorrente dela, conhecido como José Raimundo, o careca, a ameaçou de morte. Pelo que ela comentou comigo, porque eu trabalhava com ela, né? Ela passou que eles discutiram, né? Aí o senhor aí de cima agrediu o companheiro que estava trabalhando com ela. Aí ela se meteu, começou a bater boca com ele e foram para lá na delegacia. Ele ameaçou de morte? Ameaçou. A polícia já começou as investigações. Vamos levantar os possíveis suspeitos que nos foram passados. Vamos ouvir, já estamos ouvindo os familiares da vítima, inclusive o marido que estava presente no local dos fatos. Aqui no Amazonas, essa não é a primeira vez que crimes contra líderes comunitários acontecem. Há quase um ano, a líder da comunidade da Portelinha, em Iranduba, Dori Salvador Priante, de 56 anos, foi sequestrada e assassinada por causa de disputa de terras. A polícia chegou até a fazer uma operação no local. Nessas duas situações, os moradores ficaram com medo de novas mortes. O jeito agora para a família de Rosenira é se mudar para tentar fugir da violência. E na noite desta terça, um homem foi assassinado na Zona Norte da capital. O detalhe é que durante a reportagem, nossa equipe foi agredida por familiares da vítima. Marcos Vinícius, de 21 anos, foi morto na noite desta terça-feira com dois tiros na cabeça na rua Correia Mendes, Conjunto Ribeiro Júnior, na Cidade Nova, Zona Norte da capital, por volta das 8 da noite. Segundo a polícia, os familiares informaram que Marcos era usuário de drogas. O crime pode ter sido motivado por acerto de contas pelo tráfico. Durante a cobertura do crime, familiares e amigos de Marcos Vinícius agrediram nossa equipe de reportagem com socos e empurrões. Nosso equipamento foi parcialmente destruído. O repórter cinematográfico Valfran Leão ficou com marcas da agressão. No local estavam 10 policiais militares, mas apenas dois deles tentaram conter os agressores. O caso vai ser investigado pelo Sexto DIP. E hoje a polícia apresentou uma dupla suspeita de cometer assaltos aqui na capital. O carro utilizado nos crimes foi alugado por um militar das Forças Armadas. Diego Marques, o Geleia e Felipe Magno roubavam principalmente celulares. Os assaltos eram praticados nas diversas zonas aqui da capital. O mais recente, no Japií. Durante as ações, eles usavam um carro que tinha sido alugado por um militar. O veículo foi alugado para um militar do Exército Brasileiro, por ele ter habilitação. Então ele emprestou para um amigo de infância esse veículo para que ele passasse o final de semana com os familiares. Mas o carro foi utilizado para a execução de vários roubos aí na cidade. O militar das Forças Armadas que alugou o veículo não teve o nome revelado. Apesar de até o momento não ter sido constatada nenhuma relação direta dele com os assaltos cometidos pela dupla, a polícia descobriu que ele é usuário de cocaína e que por isso vai ser investigado. É que Diego, o amigo para quem o militar emprestou o veículo, também é investigado pelo crime de tráfico de drogas. Ao todo, quatro pessoas participaram dos assaltos. Alexandre Moraes, o Tchule e outro com parça, o Loirinho, continuam foragidos. O grupo deve responder por roubo majorado. E também nesta quarta foram apresentadas cinco pessoas, entre elas uma adolescente, acusadas de assaltar uma rede de lojas de eletrônicos aqui na capital. Com o grupo foram apreendidos 25 celulares. O material estava com o Ronaldo Moreira Serrão, que comprava os aparelhos e revendia. A SSP investigava os criminosos desde o início do ano. Nós identificamos que uma vítima em potencial eram as lojas TVLAR. Nós acreditamos que pela investigação, a continuidade, outras lojas das vítimas irão aparecer. Os objetos foram apreendidos tanto com um receptador, como também com os próprios assaltantes, como armas e celulares. Esse receptador é um receptador impotencial, que estava comprando a maior parte dos celulares roubados pelas quadrilhas. Leidson Carlos da Silva e Larissa Carla da Silva eram olheiros do grupo. Adolescente de 17 anos, entrava nas lojas e se passava por cliente. Os três são irmãos. Já Racinei Nunes planejava os assaltos. E Ronaldo Moreira Serrão era o receptador. A polícia procura agora pelo sexto integrante da quadrilha, identificado como Pedro Henrique. Pedro, ele entrava com a menor, se passavam por casais. E a partir daí rendiam o funcionário do estabelecimento e roubavam vários celulares. Enquanto isso, tinha outra pessoa que ficava pelo lado externo, que é o Racinei, para dar fuga para esses indivíduos. Os homens foram encaminhados à cadeia pública e Larissa Carla para o centro de detenção provisória na BR-174. A adolescente foi levada à delegacia especializada em atos infracionais. Os quatro adultos vão responder por roubo majorado e corrupção de menores. E a justiça ouviu hoje mais três acusados de envolvimento em uma série de assassinatos que aconteceu aqui na capital há um ano. Foi naquele fim de semana sangrento em julho do ano passado. 23 pessoas foram mortas. Os réus negaram participação nos crimes. Foi na terceira vara do Tribunal do Júri. A audiência começou por volta das nove e meia da manhã. Foram ouvidos três acusados de envolvimento na série de assassinatos que aconteceu em Manaus há um ano. Para o juiz que ouve os acusados e também as testemunhas, esse é um dos casos mais complexos que já passaram aqui pelo Tribunal do Júri. 23 mortes são investigadas, além de outros crimes, como sequestro, associação criminosa e também tentativa de homicídio. Hoje foram ouvidos Janilson Monteiro da Frota e os policiais militares Germano da Luz Júnior e Bruno Cezane Pereira. Ele teria sequestrado a vítima e levado para a região do Tarumã, onde ela foi morta. A vítima foi o suposto traficante João Fausto da Costa Neto. O crime aconteceu em agosto do ano passado. O interrogatório é meio de defesa, então os acusados todos negaram a participação no homicídio. A testemunha que foi ouvida aqui não viu o homicídio. Ela apenas soube que os policiais militares sequestraram a vítima e levaram para o Tarumã, onde ela foi executada. O Ministério Público quer ouvir ainda duas testemunhas. Só depois disso, o juiz deve decidir se os acusados vão ser julgados. Outras audiências estão marcadas para agosto e setembro e envolvem outros réus. Entre os acusados estão 18 policiais militares. E nessa quinta-feira, o abastecimento de água vai ser interrompido em cinco áreas da capital a partir de meio-dia. Os bairros afetados são Campo Dourado, Francisca Mendes, Riacho Doce 1, 2 e 3, Conjunto Omar Aziz e Parque Eduardo Braga. Todos na Zona Norte de Manaus. O motivo, segundo a concessionária, é a manutenção na rede elétrica. O serviço deve ser normalizado a partir das seis da noite. Daqui a pouco, o falso delegado é preso aqui na capital. E ainda, a CBF mantém jogo entre Brasil e Colômbia. E o valor dos ingressos é reduzido em apenas 5%. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto